Faltam menos de cinco meses para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A nota do Enem é usada para o estudante conseguir uma vaga, por exemplo, em uma universidade pública. Sonho de muita gente que, para ser alcançado, precisa de dedicação e um cuidado especial com a redação, porque só ela vale mil pontos. Mostrar que sabe português e interpretar informações, desenvolver argumentos de acordo com um tema. A redação avaliou o aluno de várias maneiras e é motivo de sobra para os candidatos que estão se preparando para fazer o Enem ficarem alertas. A minha maior preocupação é porque eu não sei muito abordar o tema. Eu queria saber com as dicas da professora, eu queria saber mais abordar o tema para que minha redação fique mais produtiva. É muito importante a redação porque ela está bastante na atualidade, esses temas também valem muito para a redação. E toda essa preocupação tem capacidade para causar esse efeito. Encheram uma classe inteira de cursinho em pleno final de semana para aulas de preparação sobre o tema. Toda essa dedicação não é à toa, já que a redação pode ser decisiva para o resultado final no exame. Sem a nota mínima de redação, o candidato está reprovado, independentemente do desempenho que essa pessoa tenha tido na parte objetiva. Além disso, a redação é classificatória. Que ainda que a pessoa tenha tido um desempenho apenas médio, mediano, na parte objetiva, se ela consegue compor uma boa redação, fazer uma redação lógica, clara, com defesas contundentes da argumentação, ela consegue uma nota excelente. A prova de redação do Enem vale mil pontos, 200 para cada uma das cinco competências avaliadas. No ano passado, o tema foi a violência contra a mulher na sociedade brasileira. 104 estudantes alcançaram a nota máxima. Faltando cerca de cinco meses para a prova, o estudante Leonardo, de 20 anos, está no cursinho de redação para superar as dificuldades e conquistar uma vaga no curso de Direito na Universidade de Brasília. O número de pessoas que têm dificuldade de redação é grande, não é pouco. Então, saber fazer uma boa redação já faz uma boa diferença na prova, já melhora a tua colocação bastante. Os estudantes também têm à disposição uma ferramenta de graça criada pelo Ministério da Educação para ajudar na preparação. É a Hora do Enem, uma plataforma na internet. Além de oferecer simulados e ajudar na montagem de um plano de estudos, o espaço conta com vídeo-aulas e um programa de TV, com dicas e conteúdos de várias áreas, inclusive sobre a redação. Redação. Hora de escrever. Mas não basta expor fatos. Tem que argumentar. A cobrança maior é de conteúdo. Mais do que de forma, mais do que de estrutura, é de conteúdo. Não é um bicho de sete cabeças. Os temas são simples. As exigências de concursos públicos são bem maiores que as do Enem.